Calma galera de começar o vídeo, brother não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Tchau Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo mais um episódio de Vida de Jovem Um episódio que vocês pediram tanto, mas tanto, tanto que eu resolvi trazer, mano, beleza? Então, antes de começar o vídeo, mano, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Ative o sininho aí para receber todos os vídeos que saem aqui no canal O canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição Então, bora dar uma passada lá, mano E vai estar passando aqui na tela também o meu Instagram, mano Vamos seguir lá, vamos bater 10 mil lá, beleza? No Instagram Para a gente poder postar os vídeos lá no Stories Para vocês arrastarem para cima e chegarem logo no vídeo Porque o YouTube não está notificando direito Então, por lá, quem está me seguindo lá vai conseguir saber a hora certa do vídeo, beleza? E o meu canal da Twitch também vai estar passando aqui na tela Então, vamos lá, mano, se inscrever lá também Tamo junto, velho Espero todo mundo do like, eu vou começar a fazer live lá, beleza? É nóis e fico com o vídeo Caraca, mano, na moral Ai, velho Eu estou cansado, velho, eu estou cansado Na moral, eu estou cansado, velho Cansado de que, pô? Meu irmão, eu estou trabalhando para caramba, velho Você sabe, né? A rotina é puxada, pô, eu sei Eu estou te zoando, pô, nem trabalho, pô Você acha que eu não sei? Pô, vem cá, vem cá Não, não, eu faço uns retoques aí, pô Olha a casa como é que está Já tem que cortar aquele negocinho ali já, mano Já tem que cortar aquele negocinho ali já Tá ligado? É, tem que dar uma podadinha, né? Tem que dar uma podadinha, né? Mas vem cá, você não ficou bolado naquela brincadeira Não, não, não Agora, se você tivesse envolvido a Duda de novo, aí eu ia ficar bolado Não, eu pedi um pouco lá Aí ficou, o vô foi, passou o negócio para mim e tal Dessa vez foi um pouco mais responsável, tá? Entendi E aí? O que é que manda de boa? Rapaz, tem alguém buzinando aí, eu acho, mano Buzinando aqui? Eu não vou lá, não, não vou lá, não, velho Deixa eu vir aqui Será que os meninos? Não sei, pô, não sei se é eles, pô Olha, o Maureka, tem falado com ele? Ah, pô, a Maureka estava aí agora, aí, ó Pronto de casa Poxa Eita, que isso, pô, que isso, que isso Chega aí, mano, chega, chega Chega aí, ele tá com quem, pô, ele tá com quem? Ele tá falando, chega aí Nossa, que mansão, mano Olha o Maureka, o Maureka, o Maureka, o Maureka, o Maureka, o Maureka, o Maureka Pô, quem que tá batendo na porta aí, velho? Morre o tempo aí Ah, é o Henrique ali, ó lá, ele chegou agora Ih, chegou ele mais, né? Tô cozinando, ninguém abre o portão pra mim, velho Ô, mano, ô, mano, ô, mano É automático, pô Ô, mano, quem é esse cara aí, mano? Calma aí, calma, 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 rapaziada E aí, o que, doido? Hoje eu trouxe meu irmão, chegou de viagem, estive lá de Portugal Ué, o que ele tá fazendo com a jaqueta do time, mano? Não, mano, é porque eu imprei você pra ele entrar na faculdade comigo, pô Ah, entendi Ah, ele aí, ele aí Ele corta pro outro lado, beleza Ô, rapaz Ah, tá explicado por quê Eu tenho duas, eu tenho duas, mano Tiago, esse aqui é o Maureka, o Maureka, o Maureka Prazer aí, Tiago, tamo junto, mano Prazer, prazer, mas o TJ tá querendo falar aí, pô Peraí, 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 peraí Chegou a notificação aqui, ó Eita, rapaz Caraca, velho Flamengo perdeu pro Cruzeiro, velho, olha aí, ó Sério, mano, é louco, velho Caraca, velho Rapaz, eu já te expliquei, mano Olha aqui, ó, olha aqui, ó Olha aqui, ó Como é que eu vou ver? OneFootball, mano O melhor aplicativo de futebol do mundo, mano Como que... Aposto que o Tiago tem Tiago, você já viu esse aplicativo? Não, não vi não, que aplicativo é esse? Mano, ó, vou te explicar uma vez só, mano É possível O aplicativo tem mais de 20 milhões de downloads, mano É o melhor aplicativo que você vai ter de futebol, tá ligado, mano? Olha, ó, tá aqui, mano Tá aí, não tá? Chega a notificação do time que você coloca como favorito da seleção O time pode ser nacional, pode ser europeu, pode ser de qualquer lugar, mano Se você colocar o time como favorito aí, você recebe notificação, tá ligado? E dá pra ver as notícias, mano As notícias, igual aqui, ó Acabei de saber aqui, ó, que o Flamengo perdeu pro Cruzeiro Tô triste por causa disso, mas fazer o quê? Tá ligado? Rapaz, baixa pra Android O seu celular é Android ou... É, deixa eu pegar aqui, ó Ô, Thiago É o iPhone Então, iOS e Android, qualquer um dos dois serve, entendeu, mano? O aplicativo é flexível aí nessas questões aí, tá ligado? É grátis, mano, baixa aí, rapaziada Eu tô usando um elefone aqui, eu tô usando um elefone Elefone? Aí, ô, Thiago, pode baixar aí, mano Por que você não baixou ainda? Pode baixar aí, mano É grátis O Flamengo perdeu mesmo É grátis, é grátis, é grátis Totalmente grátis, mano Sem nenhum... Sem nenhum... É, totalmente grátis Pode baixar aí, mano Que você vai se divertir pra caramba, mano Tá falando da treta Pois é, mano E deixa eu te falar, mano É triste, né? Perdeu, né? Mas fazer o quê, mano? Esse aplicativo aqui, mano Eu não largo esse aplicativo nunca mais na minha vida Mano, o que é massa O teu time perdeu, Thiago No time lá São Paulo Ih, rapaz Ih, rapaz Galera, deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu tô pensando em fazer uma parada aí, mano Que... Que... Tô pensando em fazer uma parada aí, velho Que... Caraca, velho Eu não sei, velho Não sei se isso... Fala louco Ó, vem aqui, mano Fala isso aí Caramba, velho Não é, pô O que você tá pegando aí Que tá tão sério assim? É uma decisão muito séria, mano É uma decisão muito séria, tá ligado? Que eu tenho que tomar na minha vida, velho Vai ver da gay Conta aí, conta aí Agora eu fiquei procurando Ó, outro Ó, outro Tá querendo... Tá querendo o parceiro aqui, ó Ah, velho Ó, na moral Vai lá, então É... Tô pensando, velho Em pedir a Duda em casamento, mano Você tá louco? Que... Já? Você é jovem, pô Não, Júlio Ah, velho Tem um tempo que eu tô namorando com ela aí Quem? Que estragar, pô Que estragar, tá doido? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu falar Minha mãe casou cedo, pô Pera aí, rapaz Eu tô falando, doido Calma aí, doido Calma pra você brigar, não Cara O cara não deixa eu falar, velho Meu Deus do céu É a vez do... Do... Maureka Fala Ô, deixa eu falar aqui, TJ Se tu vai casar com ela E a gente vai ficar... Eu vou ficar um... Pô, a gente vai ficar um... É, eu também Mano, mas essa casa aí É de todo mundo, mano Essa casa é de todo mundo, entendeu? Se eu for casar com ela Vou ter que arrumar outra casa, mano Vou ter que tá ligado Sair daqui Vocês vão continuar A gente vai fazer o quê, pô? A gente vai falar Para onde, pô? Eu não posso voltar pra casa Mano, vocês vão ficar nessa casa aí, ô Ô, Maureka Você vai ficar nessa casa aí, ó Como é que pode que a casa é de todo mundo? Que só foi você que pagou Não, não foi só eu, não, pô Foi só eu, não Foi o Mac Foi o Lucão Foi tudo do dinheiro do racha Ah, vocês racharam, pô? É Ó, que engraçado, né? Dinheiro do racha Nós rachamos Caraca Engraçado isso aí, engraçado Ah, mas não tem nada de engraçado Pô, você quer abandonar Rapaziada aqui, mano Abandonar não, mano A vida a gente tem que Tô preocupado A vida a gente tem que ter Nossas escolhas, mano A gente tem que ter Nossas escolhas Tu já sabe quem vai ser Teus padrinhos aí de casamento? Eu vou ser, mano Rapaz, eu vou ter Acho que eu vou ter padrinho Pra caramba, mano Porque eu quero que todo mundo E todos meus amigos Vem ser padrinho Ô, galera Eu acho que eu já sei, mano Eu acho que ele vai ser pai E aí tá jogando essa, entendeu? Não vou ser pai, não, mano Não vou ser pai, não Tá grávida? Não, não tá não É, pai, pô? De gêmeos? Tá não, mano Não tá não Tá de boa Ô, galera Não é nada disso, galera Não é nada disso Só quero pedir ela em casamento mesmo Porque eu amo ela E quero ficar com ela O resto da minha vida, pô Amo ela? É, ué Você acha que eu ia casar com ela Por causa de quê? Ele quer então fazer o quê, né, mano? Ele quer viver essa... Então, o que vocês acham? Fala, mano Vem pra caralho Pera aí, afasta Sai de mim, doido Meu Deus do céu Que agonia Os caras tudo colados um do outro Fala aí Ô, TJ, deixa eu te falar É... Como é que é o nome, rapaz? Tu tem que estar ligado Que pra tu casar antes Primeiro tem que noivar, né, pô? É, eu sei Mas o pedido de casamento É o primeiro, entendeu? Depois não... Não, primeiro vem do noivar Não, pô Você já viu a pessoa chegar E falar bem assim, ó Você... Quer noivar comigo? Não, a gente pede o quê? Quer que se casar comigo? Aí a pessoa vai falar Aceito Aí vira noiva, entendeu? Aí até é casar Tu tem que falar primeiro Com o pai dela, pô Não, não, não Eu vou pedir ela primeiro Se ela aceitar Eu falo com o pai dela, entendeu? Ih, rapaz Mano, isso aí vai dar treta demais Tu comentou alguma coisa Já com o Alisson sobre isso? Comentei não, pô Porque eu tava pensando Aqui sozinho aqui Comentei só com vocês, mano E tu tá precisando Pedir a casamento quando? Hoje à noite, mano Meu Deus do céu Esse cara tá ficando louco Ô, galera Mano, mano Vamos lá voltar Para o hospital aí, mano Ô, doitão Rapaz, não O TJ tá ficando louco Ô, mano Que o quê, doido? Eu tô falando sério, mano Não, eu tô falando sério Eu tô falando sério, pô Isso aí na zoeira, não O cara quer pedir a mulher Em casamento hoje, pô Do nada, do nada O TJ Jair, eu basta Vem pra cá, moreca Hoje, mas você tá ficando doido? Mano, tem problema Eu tô aqui, rapaz Eu vou até te dar um soco aqui, ó Ô, 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 ô Que isso, rapaz Que isso, rapaz O cara tá falando Que eu não tô aqui Fala com isso aí, pô Olha lá O boneca é o dentro da piscina, ó Deixa eu ver O cara tá falando Essa careca aí, rapaz O boneca é o lá Dentro da piscina, ó, mano Vamos aqui A decisão é dele, Antonegrado A decisão é dele A gente vai perder um soldado A gente vai perder um soldado É só isso É, vai perder um soldado O caboclo chegou agora Chegou agora, o moleque Chegou agora Acabou, acabou Acabou de começar aqui, ó Acabou de começar aqui Eu nem sei seu nome É, nós vamos perder Um soldado, tipo Cuidado aí, TJ Que se tu duvidar Esse cara relogiando Já tá dormindo Dota pra cá Pera aí, Henrique Tu traz o cara Aí o caboclo O caboclo se entumando O cara se entumando Não gosta de gente assim não, viu Volte ali O caboclo, caboclo Ô, moleque O caboclo nem me conhece, mano Nós vamos perder um soldado Daqui a pouco ele vai estar falando Olha, a Duda gosta de um Céu, diabo Tiago, o esquema do moleque É só batata Que batata ou... Ô, Tiago, ô, Tiago Nós estamos zoando, pô Tá ligado? Nós somos da zoeira mesmo Se você não aguenta a zoeira, mano Aí você tá ligado, né? Você nem tirou esse chapéu de feira A gente ainda não, Tiago Mas tirou esse chapéu doido A voz desse Tiago aí, mano Parece aquele... Aquelas ligações que o cara faz Pra parceiro, pras coisas, entendeu? Foi sensual, pô Que isso, mano? Então, pô, ele trabalha ali Só a casa dele Galera, sem mais nem menos Tô indo lá, mano Vou resolver minhas coisas, beleza? Vou resolver minhas coisas, mano Já tem aí um anel pra dar pra ela? Já, pô, já Eu já tô com o dinheiro separado Pra ir lá comprar Por isso que eu vi o mais mal Boa sorte, viu? Boa sorte, pô Não compra primeiro, não Primeiro pede, hein? Não, não Vou comprar, vou comprar Vou comprar Porque eu sei que ela vai aceitar, mano Caramba, velho Esse cara... Pô, você não tá vendo, velho? Não era pra eu ter falado pra eles, mano Era pra eu ter ficado de boa, mano Agora eu vou lá, mano Vou lá porque já tá... Já tá de tardezinha Até a gente chegar... Eu quero pedir ela num lugar massa Até chegar lá O que que vai acontecer? A gente vai... Já vai tá escuro Já vai tá pôr do sol É isso que eu quero, entendeu? Vamos pra lá, velho Vamos pra lá porque eu tô doidinho Pra ver a resposta dela A cara dela, mano Essa moleque deve ficar doida, mano Na hora que eu pedir ela em casamento Ela deve chorar na hora, meu irmão Você é louco? Eita, quase que eu bati Vamos acelerar e vamos partir pra lá logo Chegando aqui, ó Essa é a hora, mano Vamos chegar lá Vamos ver o que que ela vai falar Ixi, ela tá aí Olha o carro dela aí Olha o carro dela aí, mano Vamos lá, então Vamos estacionar aqui, ó Sai do carro Eita, o carrinho dela aí Vamos lá, vamos descer aqui Acho que não tem ninguém, não Ô, Duda Eita, velho Deixa eu ver se ela tá aqui Ela sempre fica aqui Vamos ver se ela tá aqui, ó Opa! E aí, tudo bem? Ai, que susto Meu Deus do céu Você não falou nada Quando entrou, TJ Não, fala aí Eu falei, opa Luda Aí ninguém falou nada Eu falei, ah, vou descer lá pra vir Ai, não escutei, TJ Desculpa O que você tá fazendo aqui, TJ? Não, vim aqui porque eu quero te fazer um convite Entendeu? A gente, tem um tempão que a gente não sai e tal Ai, TJ Eu já tinha combinado umas coisas pra fazer hoje com a Rafa Ixi, cancela Cancela Porque hoje é importante Ai, TJ, mas eu tô de irmã, TJ Como é que eu vou fazer isso? Não, mas é Hoje é importante, entendeu? Eu preciso que você vá comigo Ai, TJ Por falar nisso aqui Falando coisas importantes Eu até ia pedir pra você ter o cartão emprestado Não, não Meu cartão tá já estourado já Não tem mais nada lá, não Você ia pedir pra passar raiva Ai, TJ, eu não acredito Mas, Luquim, você quer fazer o que, TJ, hoje? Eu quero te levar num lugar especial Que você não... Não adianta ficar perguntando, não Eu quero te levar num lugar especial Que você vai gostar, entendeu? Mas é que horas, TJ, que a gente tem que ir? Ah, daqui a pouquinho Tá entardecendo Eu quero pegar, tipo, o pôr do sol e tal Porque é um lugar bonito E isso aqui Ai, TJ, eu queria passar em um local pra comer alguma coisa Tô com muita fome, TJ É, a gente pode... Não Ô, Dudo, pelo amor de Deus A gente passa depois da gente for lá, entendeu? Porque a gente vai... Quando estiver escurecendo A gente chega lá de noite, então E... E come, entendeu? Tá bom, então TJ, eu queria a tua ajuda Que eu tô com um probleminha aqui no meu carro Que eu não tô conseguindo tirar o teto só lá dele Ixi Caraca, velho Já quebrou o carro, Dudo? Ah, eu não sei, TJ É cheio de botãozinho aqui na frente Que eu não sei pra tirar o teto dele Olha aí Vê se tu tá uns itens aí, TJ Vê se você consegue aí, ó Acho que... Acho que... Ah, pô Acho que esse botãozinho tá emperrado lá Tem que levar lá pro pessoal lá, entendeu? Será, TJ? Mas é que tem que... Eu acho que tá Lembra que da última vez eu tentei também e não consegui? Ai, meu Deus do céu Fiquei tão triste porque eu não tava dando Pois é, pois é Acho que só... Acho que só levando lá mesmo pro cara consertar lá Deixa eu tentar ver aqui Deixa eu tentar ver esse negócio aqui Mas eu acho que é só inolar mesmo Eita, velho Esse carrinho é muito pequeno, ó Foi com a cabeça curvada aqui dentro Deixa eu sair Deu certo, TJ? Não, consegui não Tá emperrado mesmo, Duda A gente tem que levar lá Depois eu levo lá Eu pego aqui e levo lá TJ, faz o seguinte, TJ Eu vou falar com... Vai falar com quem? Eu vou falar com a Rafa Pra gente desmarcar os anões, tá bom? Tá bom Vai lá, liga pra ela lá Que eu vou te esperar aqui E que horas que você vai passar, TJ? Ah, você já vai me esperar, TJ? Já, já O sol já tá caindo já Eu quero... Ai, TJ Eu tenho que tomar meu banho Eu vou ter que lavar meu cabelo Eu não lavo meu cabelo hoje de manhã, TJ Tá, vai lá, vai lá Que eu vou te esperar Vou te esperar Eu também tô nervoso aqui É bom que eu fico pensando um pouco aqui Ai, TJ... Calma, TJ Mas assim, eu vou rapidinho Daqui uma hora eu volto, tá bom? Eita, uma hora? Vai daqui uns 30 minutos Que eu quero pegar o porra do sol, entendeu? Tchau, TJ Tchau, não Vou ficar aqui Vai lá que eu tô te esperando Eita, velho Eita, meu irmão Caraca, minha mão chega a estar suando, ó Quero ver o que vai dar isso aí, velho Que pariu Cadê ela? Vê que ela não chega aqui logo Vou ficar dentro do carro aqui Esperando dentro do carro, né, velho? Ah, até que enfim Até que enfim, Dandoca Ai, TJ Não demorou muito não Foi em uma hora e dez minutos Uma hora e dez minutos Aí o sol tá Olha o sol onde tá já Eu tô querendo o sol Você não tá entendendo, não Ai, TJ Mas por que tanta pressa? Meu Deus do céu Ah, por quê? Por quê? Por quê tanta pressa? Ah, quer dirigir também? Quer dirigir também? Ai, TJ Foi mal, desculpa Deixa eu entrar aqui Aí, ó Eita Pra que essa pressa toda, TJ? O que você vai fazer comigo agora, hein? Ah, por quê? Por quê? Que eu tô tanta pressa? É porque hoje é um dia especial, né? Então tem que fazer Você sabe, né? Tem que fazer tudo direitinho E tal Não, não precisa achar estranho não Porque é normal Coisa normal Ih, meu Deus do céu O sol já tá descendo, ó Caramba Meu Deus do céu, TJ Que que som desse som de... Não, porque pôr do sol é melhor Pôr do sol é mais bonito Eu acho mais bonito, entendeu? E eu quero fazer uma parada diferente A gente nunca faz A gente sempre tá distante aí Eu sempre tô mexendo com outras coisas Envolvido com rachas Essas coisas assim Aí eu perco um pouco de dar O tempo de dar atenção pra você, entendeu? Então hoje eu decidi Tirar um tempinho Não precisa esquentar a cabeça não Porque é coisa simples Coisa normal, entendeu? Coisa normal de casal Tá estranho, TJ Quero saber o que que tá acontecendo O negócio é o seguinte Você gosta de mim o bastante Não gosta? TJ, você sabe que eu te amo, TJ Então pronto, então tá perfeito Então não adianta se preocupar Entendeu? Porque hoje vai ser o melhor dia da sua vida Entendeu? Ai, TJ Eu tenho certeza que hoje vai ser o melhor dia da minha vida também Ai, então já sei, TJ O que que você vai fazer? Você vai enxuvir aqui Você vai me dar seu cartão de crédito, TJ? Ai, meu Deus do céu Eu pensei por um momento Eu pensei que você ia falar Que você ia pedir um Burger King Aí eu falei Ah, tá, beleza Mas não, né? Ah, TJ, não Eu tô agora querendo é o Bicacostela Bicacostela é bom, né? Burger King Ô, Duda Oi, TJ Eu falei Burger King E você falou Bicacostela Burger King, né? Ai, é mesmo, TJ É porque eu pensei que o Bicacostela fosse do Bob Eu vou acelerar Porque eu tô doido pra chegar lá, entendeu? Tá bom, TJ Agora não precisa de prensa, TJ A gente tá junto Precisa, precisa Olha o sol, olha o sol O sol tá tardecendo Depois do sol Vem a lua A lua mais bonita, TJ Não, o pôr do sol É o melhor que existe Na face da terra, entendeu? Então, vamos lá TJ, o que a gente tá fazendo aqui, TJ? Meu Deus do céu Pra faculdade, TJ Tá estranhando, né? Faculdade, dia de domingo Ai, Deus do céu, TJ Oxe Isso aí é de ontem Isso aí é de ontem Que nós chegamos do acampamento E eles ficaram aí Tá estranhando porque é domingo? Só por isso? Olha, tá cheio de gente, TJ Mas por que que tem gente aqui? Meu Deus do céu Pode vir, Duda Pode vir, Duda Ai, TJ Eu quero saber o que que tu tá aprontando comigo, TJ Meu Deus do céu Vamos ali em cima ali Vamos ali em cima ali Ai Eita, eita, eita Olha o sol, olha o sol, olha o sol, Duda Eu acho que a gente não pode subir, TJ Hoje é domingo Pode sim, pode sim Não, tem um monte de gente fazendo recuperação Meu Deus do céu Mas eu tô achando isso estranho Tem mais gente Do que quando é dia de aula É tudo recuperação Você sabe, né? Meu Deus do céu Vem, 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 Tuda Vem, Tuda Corre, Duda Calma, TJ Eu tô correndo Sobe todas Sobe todas Sobe todas Sobe todas Sobe todas Aí, ó Aqui tá perfeito Aqui É, aqui tá perfeito Não, vamos lá pra outra Vamos lá pra outra Aqui, ó Aqui em cima Aqui em cima vai ser perfeito Chega aqui Ai, TJ O que que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu Esse cara é louco Olha lá, olha lá o sol, olha o sol, olha o sol, olha o sol TJ, mas que visão linda Olha lá o pôr do sol, olha o pôr do sol Ô, Duda Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui Que eu deixei, eu deixei escondido aqui, ó Vai ali, Duda, vai ali, vai ali Deixa eu escondido aqui, debaixo aqui Deixa eu escondido aqui, aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Duda, olha pra trás Ai, TJ, obrigada, TJ Meu Deus, você é tão romântico Essas flores são pra você Ó, deixa eu só te falar Você, você não deve tá entendendo Por que que eu te trouxe na faculdade Por que que eu tô te dando flores aqui E aqui em cima ainda, olhando o pôr do sol, entendeu? Só que eu vou, eu vou te, eu vou te explicar Vou te explicar Onde foi a primeira vez que a gente se viu Que a gente se encontrou, se conheceu? TJ, a primeira vez que a gente se viu É? Eu acho que foi aqui na faculdade, né, TJ? Eu tava chegando de viagem Tá, vou deixar aqui O que que é aqui? É, isso aqui, é Foi aqui, não foi? Foi sim, TJ Então Aqui foi a primeira vez que a gente se viu E eu me apaixonei de primeira vista, assim, entendeu? Eu fiquei doido por você Então vai ter que ser aqui Que eu tenho que te falar uma coisa Eu te pedir uma coisa muito importante Que vai ser pra mim e pra você E eu tenho certeza que você vai gostar Entendeu? TJ Por favor, TJ O que você tá fazendo, TJ? Duda, primeira coisa Antes de tudo Eu quero falar que eu te amo Eu quero ficar com você o resto da minha vida Porque você é a mulher que eu escolho pra ficar comigo O resto da minha vida, entendeu? Então Eu quero te perguntar se você aceita casar comigo É o que, TJ? Você tá me pedindo em casamento Sim, sim Você aceita casar comigo? Ai, meu Deus do céu, TJ TJ Você sabe tudo que eu sinto por você, né, TJ? Que tudo é recíproco Sim Ai, meu Deus do céu, TJ Mas TJ Desculpa, TJ Mas eu não vou poder aceitar Quê? Como assim, pô? Como assim, ô Duda? Ô Duda Calma, TJ Calma, eu vou te explicar, TJ Calma, calma Você tem outro, né? Você tem outro, né? Não, TJ Não, eu não tenho outro, TJ Escuta O que é isso, então? Por que você não tá aceitando? Deixa ele ser besta Por favor, escuta, TJ Explica, explica Explica, explica Tá, relaxa Vai, explica TJ Eu queria muito poder casar contigo A gente poder morar junto Mas eu não posso, TJ Eu sou muito nova ainda Entendeu? Tem meu pai Tem meu irmão ainda, TJ A gente Vamos fazer as coisas com calma Por favor Caraca, Duda Você até colocou Por coincidência Você até colocou a roupa Que você tava usando No dia que a gente Se encontrou pela primeira vez Hoje foi tudo perfeito Por do sol Buquê de flores Anel Pediu em casamento E não deu certo TJ, escuta, TJ Caramba, velho Mas não é o momento, TJ Não fica chateado Por favor, TJ Por que não é o momento? Por que não é o momento? TJ, a gente é muito jovem ainda, TJ E o que é que a gente tem que acontecer O que é que tem que acontecer Pra gente casar, então? Ai, TJ Pra gente casar, TJ Eu tenho que terminar de me matar Eu tenho que terminar a faculdade Você também tem que terminar a faculdade Entendeu? A gente tem que ter um emprego fixo A gente tem que ter uma vida diferente, TJ Entende? Desse jeito que tá Hoje não podemos casar, TJ Fica difícil Entendi, entendi É verdade, é verdade Então A gente não pode, TJ Então você não recusou Você só adiou pra um pouco mais tarde, né? TJ, uma coisa você pode ter certeza, TJ Eu quero passar o resto da minha vida com você Mas a gente tem que dar tempo ao tempo, TJ Vamos deixar as coisas ir passando e fluindo Quando a gente se formar Assim que a gente se formar, TJ A gente casa Comprar um apartamento presente A gente fica morando junto Pode ser? Tudo bem, então Tudo bem Você tá certa Eu não pensei por esse lado A gente tem que ter um sustento, né? Se a gente fosse casar agora A gente ia casar como, né? A gente ia comprar uma casa como, né? Não tem como, TJ Ainda mais você na vida que você tá levando aí Com esse negócio de coisa tão perigoso, TJ Eu também Eu tô na faculdade Tô estudando Meu Deus do céu Não dá, TJ Não dá Então tá bom, então Mas pelo menos você sabe a minha intenção, né? Pelo menos o pedido eu fiz E tentei fazer da melhor forma Só não vamos casar agora Mas só que Eu tentei fazer da melhor forma E então tá bom TJ, você foi perfeito, TJ Você é o melhor homem que podia escolher pra mim, TJ Muito obrigado, Duda Muito obrigado Bom, galera, isso aí foi mais um vídeo Se você curtiu, manda, deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, mano Se inscrever e colocar no último vídeo de lá Vim pelo TJ, beleza? É nóis, galera Se você curtiu, se você tem alguma sugestão, mano Deixe aí nos comentários Ou me adicione nas redes sociais aí Instagram, Facebook Vai estar tudo aí na descrição Me siga lá, mano E fale comigo no privado lá Que eu vou tentar ver a sugestão de vídeo de vocês Tamo junto, velho Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho